Ataque esse Objetivo! Acabamos de tomar um trono do Objetivo alto. Descendo o Objetivo! Estudar o Objetivo aqui no posto de confronto. Estudar o Objetivo alto em volta. Estabamos lá! Ataque esse Objetivo! Abastei um helicóptero, inimigo vai nos juntar sua localização. Abastei um tanque venido. Abastei um amostrador, assistindo seu terreno. Cante. DPM, iam ouve na sua localização. Atenção! Objetivo não é de caixão de novo, que é isso? Soldado inimigo, atestado! As pernas que vocês ataram, esse é o objetivo! Vocês têm que defender esse objetivo! Ative o leite da sua localização! Atenção! Soldado inimigo! Atenção! Soldado inimigo! Soldado inimigo! Soldado inimigo! Preciso que vocês atinem! Atenção! Soldado inimigo! Atenção! Soldado inimigo! Atenção! Na, tenta, alguma coisa. Atenção! Fala-se! O que é isso? 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 Ataque em seu objetivo! Ataque em seu objetivo! Ataque em seu objetivo! O av francês! Estamos saindo aqui, bora! E aí, 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 bora! Bora! E aí, bora! 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 Preciso de vocês para defender esse objetivo. Defendam esse objetivo. Ele gosta do inimigo amistado. O objetivo delta H é descentralizado. Mais um hit na sua localização por esse avião. Defendam esse objetivo. O objetivo do inimigo é para defender o inimigo e para defender o inimigo e para defender o inimigo e para defender o inimigo. Fala! Vamos! Vai! Estou vendo um helicóptero inimigo logo a oeste da sua localização, mulher. Ataquem esse objetivo! Eita! Ataquem esse objetivo! Ataquem esse objetivo! Ataquem esse objetivo! Má, táquem esse objetivo! Ataquem esse objetivo! Ataquem esse objetivo! Ataquem esse objetivo! Objetivo Delta está neutralizado. Fala aí, Ricardo. Atenção! O objetivo dela acaba de ser perdido! Mais ao resto da sua localização para a camada com o cabo inimigo! Abistei o helicóptero inimigo mais ao resto da sua localização! Cidação! Atenção! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 It's not here. We're trying to shoot. It's not here. We're trying to shoot. Objetivo! Os animos de motivação de suspensão, o respeito de deficiência. Pronto em ritmo. Se não está aparecendo, tem um ponto de luta. Preciso que vocês ataquem esse objetivo. Não se preocupe, não se preocupe, não está? Objeção não está descendo! Objeção não está descendo! Objeção não está descendo! O que é isso? Ataquem esse objetivo! Ataquem esse objetivo! Preciso que vocês ataquem esse objetivo! Preciso que vocês ataquem esse objetivo! Preciso que vocês ataquem esse objetivo! Ataquem esse objetivo! Preciso que vocês ataquem esse objetivo! Ataquem esse objetivo! Preciso que vocês 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 ataquem esse objetivo! Pô, meu, sai do tanque na boa aí, cara Pô, meu, sai do tanque, cara Ainda, é um merda, né, cara Ainda é um merda, né Que que esses caras do squad, ó, oler nisso? Tão isso! Aquele silício ilustrativo sabe jogar! Avisei o estado inimigo! Logo ao resto da sua posição atual! Vá, 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 vá! Preciso de um mecânico aqui, tem um helicóptero inimigo ao norte na sua posição. Autos de carinho de posição, por dentro da minha esquerda. Autos de carinho de posição, por dentro da minha esquerda. AOS, os últimos que estão, podem saber o seu trabalho possível. Feche o posto de carinho de posição. O objetivo branco acaba de ser contradiçado. Abcente tanque inimigo mais alerta da sua posição atual. AOS, os últimos que estão atingindo. AOS, os últimos que estão atingindo. Ataxinha, seu objetivo! Ataxinha, seu objetivo! Ataxinha, seu objetivo! Objetivo Jarny está neutralizado! Aviso! Objetivo Jarny acaba de ser atualizado! Ataxinha, seu objetivo! Ataxinha, seu objetivo! Objetivo Jarny! Objetivo Jarny! Objetivo Jarny! Objetivo Jarny! A origine, seu objetivo! Tocque juntas! Armare di ritmo citorno. Objetivo Jarny! Abbracimento Jarny! . 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 Nosso inimigo atestado. Ataque e este objetivo. Preciso de vocês. Ataque e este objetivo. Preciso de visualizar o número de equipos. Ataque e este objetivo. Valeu, parceiro. Ataque e este objetivo está enfrentando sua organização. É, ao mesmo tempo a dia. De toda a mesa, corre! Atenção! Estou vendo uma unidade hostil na Titânia. 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 Paraná, apareçuda. Ataque e esse objetivo! Ataque e esse objetivo! O peso deve ser difícil com essa sua localização. Preciso que você atache e esse objetivo! Ataque e esse objetivo! Ataque e esse objetivo! Ataque e esse objetivo! Que é isso? Ataque e esse objetivo! Ataque e esse objetivo! Cheap, cheapá. Obvistei, o Zá, perdi o bloco, o Goşta, cip, cip, cip. Obvistei, o Zá, perdi o bloco, o Zá. Ataque-se à objetivos! Vocês ataquem esse objetivo! Avisão e ataquem esse objetivo! Avisão e atrapalha! 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 Atrapalha! Avisão e atrapalha! Avisão e atrapalha! Avisão e atrapalha! Avisão e atrapalha! E o territórios Estou vendo a mobilidade de um estímulo de um avanço da sua posição. Aplausos em um estímulo de 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 um estímulo. Aplausos em um estímulo de um estímulo de um estímulo de um estímulo de um estímulo. Aplausos em um estímulo de um estímulo. Aplausos em um estímulo de um estímulo de um estímulo de um estímulo. Aplausos em um estímulo de 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 um estím Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso?